Pronto Atendimento Unimed Rio. Tem exames laboratoriais, ortopedia, tem tecnologia, conforto e atendimento 24 horas. Sabe por que a gente fez um lugar tão incrível? Porque pra você existem lugares muito mais incríveis. Pronto Atendimento Unimed Rio. Você cuida da saúde e volta logo pra onde realmente interessa. Pronto Atendimento